Nós almejamos outro mar Um novo Éden pra morar Pois ficaremos por aqui Somente um pouco mais Esta promessa quero alcançar Custe o que custar E enquanto espero Sigo confiando O poder que vai me salvar Com os pés da terra E os olhos do céu eu vou Eu vou Com os pés da terra E os olhos do céu eu vou Seguindo Até encontrar meu Jesus Um novo dia surgirá Quando Jesus aqui voltar Todo o pranto fim dará Só alegria haverá Não mais tristeza Não mais a dor Lá reinará o amor Finalmente verei E adorarei O meu reino e o salvador Com os pés da terra E os olhos do céu eu vou Eu vou Com os pés da terra E os olhos do céu eu vou Seguindo Até encontrar meu Jesus Com os pés da terra E os olhos do céu eu vou Eu vou Com os pés da terra E os olhos do céu eu vou Seguindo Até encontrar meu Jesus